Bem-vindos ao canal. Inscreva-se, comente e compartilhe. BR-101, quilômetro 847, Teixeira de Freitas, Bahia. Viação, Gontijo. Ônibus de São Paulo para Ilhéus, Bahia. BR-101, quilômetro 847, Teixeira de Freitas, Bahia. Inscreva-se no canal, Nacional Tribus. BR-101, quilômetro 847, Teixeira de Freitas, Bahia. BR-101, quilômetro 847, Teixeira de Freitas, Bahia. BR-101, quilômetro 847, Teixeira de Freitas, Bahia. BR-101, quilômetro 947, Teixeira de Freitas, Bahia. BR-101, quilômetro 947, Teixeira de Freitas, Bahia. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti